O Estádio Municipal de Grijó recebeu no dia 5 de janeiro um jogo a contar para a 9ª jornada da Série 1 de Sub-7 entre a Associação Desportiva de Grijó e o Clube União Desportiva Leverense. Ivo Jardim do Lever deu o pontapé de saída. A primeira tentativa de perigo é da equipa da casa, aos 3 minutos do encontro. Luís chuta de longe, mas Vasco impede a entrada da bola na baliza. Um minuto depois, Gustavo tenta a sorte para o Grijó, mas o plano sai furado. Gustavo não desiste e passados apenas 2 minutos da primeira tentativa, remata, mas o guarda-redes estava preparado. Luís também tentou, mas a bola foi bloqueada pela defesa. O primeiro golo da partida ocorreu aos 9 minutos, pelos pés de Gustavo, que logo no minuto seguinte bisou. O Grijó tomou-lhe o gosto e 3 minutos depois tenta fazer o terceiro, mas Vasco defendeu. Luís voltou a tentar, desta vez mais distanciado da baliza, mas a bola foi direitinha para as mãos do guarda-redes. Mais uma tentativa do Grijó, mas o pontapé de canto de Luís não chegou para fazer o golo. Com 17 minutos do jogo já envolvidos, os grijoenses mantinham a vontade de marcar e acabavam por concretizar. Gustavo remata com sucesso, assinalando o 3-0. Aos 20 minutos, Tiago bateu um livre na direção da baliza e o guarda-redes defendeu com os pés. No meio da confusão, Francisco aproveitou a oportunidade e marcou o primeiro golo do Leverense. O 3-1, ao intervalo, refletia a superioridade da equipa da casa. Um minuto depois do regresso dos balneários, Martim remata e marca o quarto golo para o Grijó. A equipa da casa não desistia de aumentar a vantagem no marcador, mas Gustavo chutou para as mãos do guarda-redes. Depois foi a vez de Luís tentar. O Leverense segue em direção à baliza, mas o esforço de Tiago não foi suficiente para finalizar a jogada com sucesso. Ainda assim, o segundo golo para a equipa vermelha e branca ocorreu aos 34 minutos do jogo pelos pés de Ivo. A equipa de Levera ainda tinha esperança de ficar em vantagem e não desistia. Tiago acaba por marcar o terceiro golo dois minutos depois. Gustavo estava em alta neste jogo e, aos 37 minutos da partida, marca o seu quarto golo, o que equivale ao 5-3. A equipa branca e azul continuava a tentar a sua sorte e marcou mais uma vez por António. Uns segundos depois, Gustavo marca o sétimo do Grijó, quinto na sua conta pessoal e fecha assim o resultado em 7-3. No final do jogo, o treinador do Grijó estava bastante realizado com o trabalho da sua equipa. Apesar do resultado, foi um resultado positivo, é verdade, também contam os pontos, mas acima de tudo foi como a equipa se desempenhou. Acho que estivemos muito bem. Todos os objetivos que estipulei desde o início da época, em termos de jogo, com bola, sem bola, viu-se claramente que a equipa está a caminhar a passos largos para um futuro risonho, digamos assim. Com o tempo, tem que ser um discurso adequado a idade deles e temos que fazer coisas com muitos joguinhos, mas, como vocês viram, as coisas estão lá e estão a surgir, tudo a seu tempo, como eu disse, e até o final da época muitas coisas boas ainda irão surgir. Independentemente do resultado, o treinador de Leverence mostrou-se feliz pelo empenho dos seus pupilos, que vão melhorando de dia para dia. Independentemente do resultado, acho que o mais importante é eles divertirem-se, que é para isso que aqui estamos, é para eles se divertirem, juntamente com os amigos, praticando no desporto. Estamos a falar com crianças com 4 e 5 anos e é muito difícil chegar até elas de uma forma a qual já estamos habituados. Eu, ano passado subi sub-17, este ano estou com sub-15 e treinar crianças ainda mais pequeninas é muito complicado, muito, muito mesmo, mas é aliciante, adoro. As estrelas desta ocasião foram os pequenos jogadores que encararam a partida de forma séria, mas sem esquecer a diversão. Achas que correu bem o jogo hoje? Sim. Porquê que tu gostas de jogar futebol? Olha, diz lá. É fixe? Sim. É? E tu tinhas alguém já na família que jogava futebol? Sim. Sim, quem? Uma avó. O teu avó, muito bem. Olha, e tu gostas de jogar futebol? Gosto. Porquê? Porque é fixe. Olha, e tu achas que o teu jogo hoje correu bem? Sim. Porquê? Jogámos bem. Marcaram muitos golos, os teus amigos ajudaram-te a marcar, como é que foi? Quem é que se portou bem? Marcarmos alguns golos. Os pais estiveram sempre atentos na bancada e confessaram que o resultado não é o mais importante nestas idades. Portanto, dentro daquilo do tempo que eles têm de aprendizagem de futebol e acima de tudo, acho que correu bem e estou satisfatório com aquilo que o jogo foi e acabou por ser. Acima de tudo, além do resultado, o desporto em si o promover. Não é por ganhar, é por ele fazer o que gosta, está a jogar, está com o grupo de amigos dele, portanto, desde que ele o desfrute é o mais importante. Com este resultado, o Grijó encontra-se em quarto lugar na tabela classificativa com 17 pontos. Já o Leveira apresenta-se no último lugar da tabela e contabiliza zero pontos. O Leveira apresenta-se no último lugar da tabela classificativa com 17 pontos.